Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, vamos falar sobre arbitragem nesse vídeo. Arbitragem é sempre um assunto difícil, sempre um assunto cabeludo, é sempre um assunto espinhoso, especialmente em se tratando de Grêmio. É impressionante como volta e meia o Grêmio está envolvido com polêmicas em relação à arbitragem. Para situar vocês pessoal, depois do jogo contra o Flamengo, o Denis Abraão, que é vice-presidente de futebol do Grêmio, deu declarações muito fortes, ele sugeriu que há um complô, ele sugeriu que há manifestações muito fortes contra o Grêmio. Há muita gente que está prejudicando o Grêmio, muita gente que não quer que o Grêmio escape. Foi algo nesse sentido que disse o Denis Abraão. E o presidente Romildo Bolsa Jr. disse com todas as letras que o Grêmio tem medo da arbitragem do próximo jogo contra o Bahia. Ele disse isso porque ele entende que há um condicionamento muito forte, ele entende que há por parte da CBF uma falta de transparência, e aí eu concordo com ele, e que há coisas estranhas acontecendo na arbitragem no Campeonato Brasileiro, especialmente contra o Grêmio. E aí volta a ser o termo usado pelo Denis Abraão, que enumerou diversos lances em que o Grêmio foi prejudicado, na opinião dele, ao longo desse Campeonato Brasileiro. Bom, para! Vamos para o próximo jogo. Eles deram essa declaração quando a escala de arbitragem já havia sido definida e divulgada, ou seja, no momento dessas declarações, tanto Romildo quanto Denis Abraão, eles já sabiam qual era o árbitro escalado para o próximo jogo do Grêmio, que é essa verdadeira decisão sexta-noite contra o Bahia. E é sobre esse cara que eu quero conversar com vocês. Vocês viram no card do vídeo, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Eu quero falar sobre ele com vocês. Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Pessoal, está chegando agora pela primeira vez, não conhece? Prazer, eu sou Cristiano Oliveira, seja bem-vindo. Diariamente estou aqui falando sobre as questões do futebol com vocês. Então, cheguem junto, cliquem em inscrever-se aqui embaixo, ativem o sininho de notificações e deixem o like no vídeo, tá bem? Bruno Arleu de Araújo, Rio de Janeiro. Cristiano, já apitou jogo do Grêmio em 2021? Já! Santos 1, Grêmio 0, o jogo que marcou a última partida, a demissão de Luiz Felipe Scolari. Foi um gol do Santos marcado no finalzinho, no último minuto. O cara chutou de rebote, a bola desviou em alguém e entrou. Último jogo do Filipão. O jogo que o Rafinha foi expulso porque bateu no Gandula, tá? Ele picotou o jogo inteiro, ele marcou 300 faltas que não aconteceram e deu muitos cartões amarelos, tanto pro Santos quanto pro Grêmio. Ele parou o jogo demais. É um daqueles inimigos do futebol. Bruno Arleu de Araújo gosta de se esconder atrás do 0x0, gosta de inventar a falta que não existe, gosta de parar o jogo no meio campo. Cuidado com esse árbitro, ele é fraquíssimo. Cristiano, qual é o retrospecto dele? Tem? Tenho. 2021, tá? Essa atual temporada. 21 jogos apitados pelo Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro em competições nacionais, tá? Tirei o estadual dessa aí. 21 jogos entre Série A, Série B e Copa do Brasil. 13 vitórias dos mandantes, 4 empates, 4 vitórias dos visitantes. O retrospecto dele mostra uma vantagem muito clara pros donos da casa. Vamos ver se é isso que vai acontecer ou não no confronto Bahia e Grêmio sexta-feira à noite em Salvador. É decisão pro Grêmio, é decisão pro Bahia e pra mim, eu falo antes do jogo pra não ter problema depois. Ou, aliás, pra depois do jogo eu poder dizer. Eu avisei. Eu tô dizendo antes do jogo. Faltam aí 48 horas pra esse jogo. Certo? Um pouco mais, um pouco menos. Não é um juiz à altura das necessidades do jogo. Vale o ano pro Bahia, vale o ano pro Grêmio e Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro é um árbitro fraco. Se esconde atrás de 0x0. Picoteador de jogo. Não me agrada. Vamos ficar de olhos bem abertos com a arbitragem desse jogo porque é decisão, tanto pro Grêmio quanto pro Bahia. Ninguém quer, eu pelo menos não quero, que o Grêmio seja beneficiado. Não é isso que eu tô querendo, não. Nem prejudicado, por óbvio. Eu quero que tenha um árbitro que apite o jogo corretamente. Bruno Arleu de Araújo fará isso? Tomara que sim. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e vá navegando por mais conteúdos por aqui. Valeu!